Canal Cleiton na BR com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. O primeiro vídeo já é ultrapassagem múltipla. Um erro de um motorista na fila e veja o que aconteceu. Olha aí gente. Faixa permitiu a ultrapassagem, o motorista acelerou, tá indo. Uma entrada de estrada rural, de repente... Ai meu Deus. Cara, e logo na viatura. Vamos ver de novo. Olha aí. Faixa permitiu para começo de conversa. Já vamos falar aqui sobre isso. Ultrapassou um, dois, três, quatro. De repente... A viatura entrou de uma vez. Vamos lá gente. O que a gente pode falar sobre isso? O vídeo aí foi um vídeo internacional, mas... Se aplica aqui às leis brasileiras, pode perfeitamente acontecer aqui também. Ultrapassagem múltipla. Não há nada no Código de Trânsito Brasileiro que proíba de você fazer isso. Você pode fazer. Tem uma linha tracejada ali que permite que você esteja trafegando na outra faixa, executando a ultrapassagem. O problema tá aí. Quando você faz uma ultrapassagem múltipla, você está sujeito a ser vítima de alguma imprudência de algum motorista. As chances de você ser atingido por imprudência são muito maiores, já que são vários carros sendo ultrapassados. E a ultrapassagem a gente sabe que é uma manobra de risco. Então, se puder evitar, evite. Principalmente se você estiver trafegando em rodovias de pistas simples e sem acostamento. Olho aberto, principalmente para quem vai fazer viagens aí para o alto nordeste, né? Ou viagens aí para as zonas rurais, onde tem muitas entradas e cruzamentos de localidades rurais à beira da rodovia. Vamos para o próximo. Agora vamos para mais uma situação de ultrapassagem imprudente. Meu amigo, minha amiga. Toda vez que você pensar em fazer uma ultrapassagem forçada ou ultrapassar uma faixa contínua, pense que do outro lado pode haver uma situação dessa. Olha o que pode causar. Veja bem. O carro estava indo normalmente, entrou em uma curva e aí vinha um carro fazendo uma ultrapassagem na curva. Olha só, gente. Perdeu o controle e bateu no caminhão, gente. E bateu no caminhão. Vamos ver novamente aqui em câmera lenta. Olha só. O carro vinha aqui numa rodovia que permitia numa linha tracejada, né? O trânsito vinha lá em sentido contrário. Quando ele topou com o motorista forçando a ultrapassagem. No caso aqui, gente, tinha neve. Mas como ele foi para o acostamento, olha só. Ainda atingiu o caminhão. Meu Deus do céu. É uma situação que a gente vê acontecer direto aqui. O carro teve que sair da pista e ir para o acostamento. Normalmente, o acostamento é cheio de pedras, areia, sujeira, borracha. Então não é uma área de adereço. Numa situação daquela que era uma situação de curva, quando ele teve que sair daquele carro, ele acabou. Perdendo o controle e atingindo o caminhão. Não temos informação sobre as condições dos ocupantes do veículo. Mas quem assistiu o vídeo original, depois daquele tombamento lá, sobrou apenas um silêncio ensurdecedor, literalmente. E agora vamos para o próximo. Mas antes da gente ir para o próximo vídeo, já vai logo deixando o seu like. Aperta o joinha aí para fortalecer. Não se esqueça. Aperta o joinha agora. Deixa o seu comentário. Já passou por alguma situação dessa? Compartilhe este vídeo. E se você quiser e puder colaborar um pouco mais com o nosso canal, eu estou deixando para vocês aqui a nossa chave fixe, está aqui no Roda P.O. Também vai ficar o QR Code aqui no canto, tá? Se você quiser, a gente aceita de bom coração. Roda a vinheta ali, mano. Chama no vídeo que ele torna para cima. Chama. Agora a gente vai para aquela situação de acessório irregular. Vou mostrar para vocês que acessório é esse, o que o cara teve que fazer para resolver e qual é a multa por utilizar isso aí de forma irregular. Vamos lá. Para essa aqui eu vou até abrir o áudio original aqui, viu? Os guardas te pegou? Zói. Os guardas pegou. Você foi? Passa o telefone para eles aí. Zói. Passa o telefone para eles aí. Eu vou meter no bambu aí. Que história desse tá? Gente, brincadeiras à parte. A gente está vendo uma situação de película irregular nos vidros, nas laterais e no para-brisa. Quando ocorre uma situação dessa aí, o motorista incorre em infração grave, cinco pontos na carteira, multa de pouco mais de R$195,00 e retenção do veículo para regularização. Ou seja, você tem que arrancar ali mesmo para você seguir viagem, além da multa que você já tomou, né? Então, quando você for colocar uma película, eu procure seguir a lei, porque senão vai ter que ligar para o Marquinhos Boiadeiro para pedir para ele falar com os homens aí, viu? Ixi, que mistério! E fica no vídeo que já já tem um bônus para vocês daqueles de prender o fôlego, hein? Fica aí, não sai do vídeo não. Vamos para o próximo. Agora eu quero trazer para vocês uma situação de livramento. Livramento de Deus. Algumas pessoas viajavam no carro para a Bahia. De repente, o carro deles bateu de frente com o caminhão. vejam o que sobrou do carro e vejam como eles estão, hein? Olha só, que livramento! Fica no vídeo. Mas já deixou seu like? Deixou o like e não aperta o joinha para a gente agora aí? Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo. Vamos lá. Pessoal, gente, quero fazer um agradecimento aqui ao Moraes, do canal Moraes da BR, que mandou esse vídeo aqui para a gente. Olha só. Olha como ficou o carro. Olha a situação desse carro. Uma carreta atingiu eles. Olha aí uma das pessoas que estão aí para dar o testemunho dela. Olha só. Olha o que ficou do carro, gente. Ali dentro, olha. Olha o motorista do carro aí. Está aí conversando, meu amigo. Meu Deus do céu. Que livramento, meu Deus. Pena que essas histórias de livramento nem sempre se repetem, né? A imprudência, o excesso de confiança e às vezes até mesmo atitudes contra a vida dos outros, né? Estão causando muitas ocorrências na estrada e nem sempre nós temos a oportunidade de assistir a finais felizes a livramentos como esse aí. E agora abusos da rodovia. só que combinados aí com o momento de agora o trem ardeu, né? Atitudes nada inteligentes de condutores diante da PRF. Olha só. E primeiro a gente tem uma situação de uma moto na estrada. Olha só. Olha o velocímetro aí, ó. 280. Olha aí. Passou do caminhão. Passou de um carro. Opa! Olha que carro é esse. Hein? Meu Deus do céu. Gente do céu. É brincadeira. Acho que nem ele viu. Acho que nem a PRF viu, viu? O pessoal lá dos comentários do vídeo disse que a reação dos policiais deixa embora. Só que é aquela coisa. Os caras têm rádio, né? De repente ele passou com tudo aí, ó. Mas ele já vai pensar direitinho. A moto era uma BMW, rapaz. Aí normalmente o que os caras fazem? Eles vão lá e já bloqueiam lá na frente. Assim como eles fazem na situação que vocês vão ver no próximo vídeo. Olha só. Pessoal, esse aqui é um vídeo da Polícia Rodoviária Federal em que é mostrada uma ação de abordagem aí do motorista que vinha dirigindo, praticando a direção perigosa na rodovia. Que cena, gente? Olha o carro ultrapassando aí no proibido. Olha aí, ó. O carro estava ultrapassando em área proibida. Os policiais já identificaram a situação. E começou a perseguição. Nisso, eles já passaram o rádio lá. Olha o carro como é que está indo, ó. Já passaram o rádio pra base pra poder avisar do que estava acontecendo. E o carro saiu vazado. E eles indo atrás. Lá na frente tem um posto de fiscalização. Olha lá. E o carro está indo com tudo. Era um Hyundai E30. Então, eles já estão preparando aí, ó. Já estão preparando o cerco aí no posto da Polícia Rodoviária. Colocaram o caminhão em uma das pistas pra obrigar que ele passasse ali pelo desvio, né? Olha lá. Prepararam tudo. Lá vem o carro. Lá vem o carro. Lá vem o carro. E o carro, ó. Entrou. Passou com tudo. Olha aí. Gente, a viatura já saiu atrás. Cara, o cara não deu nem ideia. As outras viaturas já foram atrás imediatamente. Perseguição continuou. E aí eles tinham conseguido atingir o pneu dele. E finalmente o carro parou. Caramba, gente do céu. Bom, daqui pra frente já são situações aí de ação policial, né? Que não é o perfil aqui do nosso canal. Vocês veem aí o risco que às vezes você pode correr. Por isso que é importante que você quando estiver dirigindo na rodovia fique bastante atento porque você não sabe se de repente você pode ver pode ter em sentido contrário um motorista como esse aí, ó. Um fungo, por exemplo, da polícia rodoviária. Ou então o motorista simplesmente fazendo loucura na pista. Por isso que é importante que você pratique a direção defensiva. Como falar antes a gente tinha a questão de dirigir por você e pelos outros. Hoje você dirige por você, pelos outros e também pela imprudência dos outros, né? Então o motorista, praticante da direção defensiva nos dias de hoje ele tem que ter muito mais prudência e muito mais perícia e atenção do que antigamente. Estou colocando pra vocês aqui, pessoal esse vídeo onde tem situações aqui que você vai ficar de cabelo em pé. Não é pra meter medo em ninguém mas pra poder alertar o seu senso de direção defensiva na rodovia. Quero agradecer imensamente a vocês ficarem até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fiquem todos com Deus. Canal Cleiton na BR é um canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui.